A UIMO nasceu de uma parceria firmada entre a UIS e a Galápagos Capital. E desde o início já pensa grande. Será a melhor opção de crédito com imóvel em garantia do mercado. E quem é o público-alvo da UIMO? A UIMO é para pessoas como eu e você, que tem sonhos e quer realizá-los. E com a UIMO, você pode voar alto nos seus sonhos. Sejam eles festa de casamento, viagem, abrir ou expandir seu negócio e até mesmo quitar suas dívidas e reestruturar sua vida financeira. Aquela pessoa que quer quitar suas dívidas como o Paulo, que deseja criar ou expandir um negócio como a Ana, ou ainda aproveitar o melhor da idade e viajar pelo mundo como o casal Silva. E não é só isso. A UIMO tem muitas vantagens para seus clientes. Menores taxas do mercado, flexibilidade, rapidez na liberação do crédito, processo simplificado e seguro, transparência, tecnologia de ponta e uma equipe de concierges à disposição para atendê-lo. E quais são as vantagens para você, parceiro UIMO? O cliente é do parceiro. Da UIMO, todos os leads captados são do parceiro. Comissão atrativa. Paga em uma única parcela sobre qualquer valor vendido. Atendimento personalizado. Uma equipe de especialistas à sua disposição. Marketing, campanhas e treinamento. Total apoio na comunicação, incentivo e treinamento para sua equipe. Plataforma Web PPW. Os parceiros têm acesso a uma ferramenta exclusiva. O PPW. Único portal do mercado onde você consegue acompanhar todas as suas propostas do início ao fim. Assim como gerenciar todos os seus vendedores, suas comissões e fazer simulações. Veja como é simples utilizar. Processo de simulação e venda com apenas alguns cliques. Preencha os dados básicos do cliente. Informe o valor aproximado do imóvel. Complete com o valor de empréstimo desejado. Ops, esse valor não é permitido. Mas não se preocupe. O PPW vai informar as regras caso algo não esteja em conformidade. Insira a idade do seu cliente e também o prazo. Pronto. Além da simulação solicitada, o sistema também apresentará outras opções para que você possa mostrar ao seu cliente. Simulação aprovada? Agora é só confirmar e seguir direto para a venda. O último passo é um checklist personalizado sobre o seu cliente. Mas não se preocupe. É tudo muito simples. A Wimo só pede o que precisa. E agora? Checklist é respondido, documentação enviada, então basta anexar no sistema. Pronto. Finalizado. Basta acompanhar as propostas através do nosso histórico de oportunidades. E sempre conte com nossos especialistas. Com o PPW, você também faz a gestão da sua equipe. Controla os perfis de acesso, ativa e inativa usuários e cadastra vendedores em um minuto. Crédito liberado? Agora seu cliente contará com o apoio do nosso time de concierges. Para se informar sobre alteração de dados cadastrais, emissão de boletos, abertura de sinistros, substituição da garantia, quitação do saldo devedor e muito mais. E não para por aí. Ainda vem muita coisa pela frente. A Wimo estará sempre inovando para trazer outras novidades exclusivas para você, que é nosso parceiro. O que está esperando? Venha com a gente! A Wimo estará sempre inovando para trazer outras novidades exclusivas.